Boa tarde, pessoal, sejam muitos bem-vindos aí a mais um evento aqui promovido pela AbraSoftware. Eu sou, prazer aqui estar falando com vocês, né, eu sou o Claudio Toledo aqui, vou fazer essa introdução e iniciar a nossa agenda, né. Hoje a ideia a gente vai passar aí, né, por alguns pontos mais técnicos, falar de frentes, né, de integração em nuvem, nuvem híbrida, soluções open source e grande parte da solução gerenciada, que é composta aí pela Microsoft e pela Red Hat, né, as ofertas que a gente tem disso. Antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, acho que sempre vale, né, lembrar de vocês aí, né, de seguir aí os canais digitais da AbraSoftware, a gente tem aí na tela o QR Code e os links pro Instagram e pro LinkedIn. Vamos ter aí uma sessão aí de aproximadamente uma hora pela frente, como me apresentei aí pra vocês, eu sou o Claudio, então vou estar iniciando, né, esse conteúdo aqui com vocês e hoje, né, a gente conta com a presença também da Ana, que é representante da Red Hat, aqui Ana, arquiteta na Red Hat, que também vai trazer um pouco dessa visão, né, do lado aí a gente tem, então, um posicionamento basicamente aí de especialistas, né, do lado de ambos os fabricantes. Só queria confirmar com vocês, Fabi, Marcela, minha tela aí, vocês já conseguem visualizar? Sim, estamos visualizando, Claudio, perfeito. Obrigado, Fabi. Bem, pessoal, vou iniciar por aqui, reiterar também com vocês, vocês podem aí, se surgirem dúvidas durante a apresentação, qualquer ponto que vocês queiram colocar, tem aí o campo do nosso chat, né, das perguntas e respostas, caso vocês queiram posicionar alguma coisa. e os contatos aqui nossos no final que a gente reitera estão 100% das posições, se vocês quiserem retomar, construir algum ponto, né, falar de algum projeto especificamente dessas nossas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui, ou demais verticais de cloud também, né, a Abra Software atua aí em diversas áreas e em conjunto com a Red Hat aí existem diversas ofertas que a gente pode trazer para vocês. Bem, vamos lá, né, a gente falar aí de frente de nuvem híbrida, open source, né, acho que tem alguns pontos-chave que a gente pode trazer, né, o primeiro é que falando, né, de múltiplos ambientes e múltiplas soluções, né, eles podem causar aí, né, eles vão ter como consequência um ambiente não muito singular, né, não muito trivial, que você tem, enfim, né, pontos de, aqui já pulando, né, para essa última frente, diferentes consoles, conceitos, custos, né, até entendimento de arquitetura, né, das soluções técnicas, requisitos de segurança, se eles podem ser múltiplos e cada vez mais, né, a gente entende que esse cenário de multi-cloud ou multi-providers de diferentes soluções, ele passa a ser realidade porque você tem, de fato, né, quando você vai analisar no mercado as diversas soluções, você tem fabricantes que são específicos, né, para algum nicho específico ou tem certos tipos de certificações e homologações necessárias para alguns projetos. Então, a ideia é sempre, né, você fazer um apanhado geral, olhar, né, para o cenário e ler o que você demanda, né, quais são os pontos de atenção da sua demanda versus o que o mercado te oferece e criar esse ambiente conjunto, né. E acho que um ponto interessante de olhar para quando a gente fala disso, né, é pensar nessa conexão de Microsoft e open source, né, e quando a gente pensa nisso, a primeiro momento, assim, a primeira memória que a gente pode ter de que eles não são mundos que não se conversam, né, a Microsoft com os modelos de licenciamento, o Windows como sistema operacional proprietário dela, pode parecer algo restrito, mas de uns anos para cá já a gente tem aí principalmente com a abordagem de cloud, né, cada vez mais que a tecnologia traz, a Microsoft, ela abriu os braços e deu as mãos para as soluções, né, para os projetos open source com muita força, né. Então, a gente teve grandes eventos, né, como teve, se não me engano, até teve um Microsoft open source, um Azure open source, enfim, né, diversos pontos desse, na qual, falando, né, de soluções de software livre, né, de software aberto, cada vez mais elas se tornam nativas e compatíveis com o ambiente Microsoft, né. Então, a Microsoft transgrediu, né, essa frente, né, de limitação que a gente tinha e passou a, principalmente, né, ter aí parceria com os principais fabricantes do mercado, né, os principais, as principais empresas que prestam suporte, né, e apoiam cenários de projetos open source para essa contribuição, né, para mais profissional, para a comunidade e cada vez mais, né, assim, existe um comprometimento em melhoria e suportar, de fato, né, a utilização disso dentro do ambiente Microsoft. Então, assim, falando não só de cloud, né, mas também de outras soluções como desenvolvimento, a gente estende um pouquinho disso mais para frente, né, cada vez mais a gente tem aí o mundo Microsoft entrando em contato com isso diretamente e aqui, né, eu coloquei alguns providers, né, alguns pontos que a gente pode, hoje, né, falando no cenário de aquisição cloud Microsoft, que já é simplificado, né, pensar você, por exemplo, profissionar servidores com sistemas operacionais Windows Server, ele já é muito simples, mas você tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar sistemas operacionais Red Hat dentro da plataforma do Azure sem ter necessidade de algum conector externo, né, de fazer aí, ter algum ônus técnico, né, na hora de trabalho, é tudo já oferecido nativamente dentro da plataforma, cenário de contratação e licenciamento também dentro do próprio conceito, né, do processo de aquisição e provisionamento dessa infraestrutura. Então, cada vez mais, né, a gente tem uma simplificação do nosso cenário para a aquisição, né, de soluções de software livre dentro de ambientes Microsoft e melhorando, né, outros pontos aí que complementam isso, que é frente de suporte, enfim, né, das ferramentas, atualização, correção do que for necessário. E assim, né, a gente basicamente tem aí uma trilha traçada, né, que a gente tem a Microsoft andando de fato em conjunto com os projetos open source, né, contribuindo isso de fato diretamente. E é legal a gente traçar alguns paralelos, como por exemplo, né, a própria aquisição do GitHub por parte da Microsoft foi uma virada de chave, porque a maior parte, né, dos projetos de código aberto e abertos para contribuição da comunidade estão hospedados dentro do GitHub, que hoje, né, ele é uma solução que está debaixo do leque Microsoft. E fora isso, né, falando de provedores de soluções específicas, como a Red Hat, enfim, né, projetos da Databricks, sistemas operacionais SUS e também, tudo isso existe, né, suporte já dentro do Azure, a Microsoft já homologa isso, né, para versões ali específicas, é claro, né, existe também uma manutenção disso e viabiliza que você faça justamente aqueles pontos que a gente estava citando previamente, né, de você ter ali um ambiente que é um apunhado de diversas soluções e diversos providers para compor de fato, né, no final das contas, é algo que entregue os seus requisitos, seja de segurança, requisitos técnicos de funcionamento, né, soluções homologadas. Então, cada vez mais, é mais flexível para você utilizar, né, soluções de projetos open source dentro da cloud Microsoft de forma facilitada, né, sem ter, por exemplo, algum problema, caso, enfim, né, se tem algum problema técnico, você precisa de um suporte, a gente, isso também vai estar respaldado dentro ali da ação técnica da própria Microsoft. Eu acho que aqui também, né, legal a gente trazer nessa frente de, no cenário, né, de cloud no Azure, a gente tem ofertas de bancos de dados do Linux e projetos open source, né, aqui a gente pode se debruçar sobre diversos pontos na frente de ofertas de, falando baseadas em sistema operacional Linux, né, a gente tem a Red Hat com soluções já com suporte integrado, acho que a Ana vai falar um pouco mais dessas ofertas também, e mais para frente eu passo alguns pontos nessa frente de soluções integradas, mas é a utilização do Azure Red Hat OpenShift, né, o ARO, conhecido aí na comunidade chama de ARO, né, o ARO, que é uma solução muito interessante que é basicamente, né, você consome infraestrutura da Microsoft com uma camada de gerenciamento da Red Hat, e essa camada de gerenciamento não é que você vai ter um número, né, para você ligar dentro do seu cenário ali, do seu cenário de contratação, se você tiver algum problema técnico, não, a gente tem times conjuntos, engenheiros Microsoft, engenheiros Red Hat, trabalhando para suportar esse tipo de ambiente que está hospedado em infraestrutura Microsoft, integração com JBoss, né, e outros serviços que você consegue utilizar, o próprio RHEL, né, o Red Hat Enterprise Linux como sistema operacional, ele é suportado para ser executado dentro do Azure atualmente, né, executar, por exemplo, workloads de SAP, que são referência desse tipo de serviço no mercado, então a gente tem aí esses diversos pontos de integração com a Red Hat, por exemplo, né, Suzy também como uma alternativa, né, falando, por exemplo, de integração com SAP, sistema operacional, é suporte, caso seja necessário também, é o, aqui nessa frente do kernel, o Azure Tunnel, que é para utilização, né, de sistemas aí operacionais baseados no Ubuntu ou CentOS, suporte, né, para, como aqui a gente já citou, por exemplo, OpenSUSE, Debian, então, é serviços de container também direcionados aqui também, né, conectados com o Aro, a gente tem aí uma oferta muito grande para execução, né, de workloads baseadas em Linux, né, de forma geral dentro do Azure, então, a gente deixa, né, de ter essa exclusividade Microsoft, é um ponto legal também, né, a gente tem hoje a solução de VGI, mais moderna que a Microsoft tem, é o Azure Virtual Desktop, e é até engraçado que até alguns anos atrás, né, alguns meses atrás, ela era chamada de Windows Virtual Desktop, a gente sente que talvez essa mudança, não existe nenhum posicionamento oficial, né, mas existe essa mudança, talvez possa indicar algo, né, que no futuro a gente tenha outros sistemas operacionais suportados também nessa solução, então, é de fato aí, né, esse ciclo de vida das soluções aí que vão sendo implementadas, cada vez mais tão mais próximas, né, de outros providers e projetos open source, soluções de código aberto, não só falando aqui da frente de aplicação, né, e infraestrutura de sistemas operacionais, mas também como ofertas de bancos de dados, né, que são incorporadas aí, hoje você tem, por exemplo, projetos como o Postgres, SQL, né, o MySQL, enfim, o MariaDB, todos eles sendo ofertados até como PAS, já dentro da plataforma Microsoft, né, então não tem nem a necessidade de você ter preocupação, né, de utilizar ali na camada de infraestrutura e se preocupar com gerenciamento de sistema operacional, alguma frente, né, de setup, isso, o banco ali já oferecido, né, de uma forma, numa camada já totalmente gerenciada da Microsoft, você só precisa se preocupar mesmo, né, com setup de, básico, né, para utilização, implementar isso no seu ambiente e vai estar ali pronto para você utilizar com base no que você tiver, né, de workload a ser executado e de forma simplificada, né, como a gente falou, o melhor dos mundos, né, você, como já tem uma forma já simplificada de implementação disso, é, o volume de problema que você tem, né, para a construção desse seu ambiente, ele já é menor e caso, né, venha a ter algum tipo de problema, você tem o suporte já que está todo cobrindo, né, esse ponto, então não tem o problema, né, de você conectar lá, por exemplo, fazer alguma solicitação de suporte, se conectar lá com algum engenheiro e ele falar, poxa, isso não é comigo, você tem que ligar lá no outro fabricante, não, né, isso tudo já está debaixo do cenário Microsoft, né, de entrega, entregar essa camada já gerenciada e poder suportar isso, né, na utilização aí do cotidiano, de fato. Falando dessa frente, né, que a gente citou aqui com o Aro, acho que é legal colocar até aqui um, é um diagrama muito breve, né, que fala um pouco do cenário de responsabilidade, né, do, de utilização do Aro, que é uma, é uma solução, né, para você gerenciar implementações de clusters de Kubernetes no cenário de utilização. Então, o Kubernetes, ele é um projeto também, né, open source, que nasce nas mãos do Google, né, mas aí depois que ele se torna aberto para a comunidade, vira quase que um padrão, né, está se tornando quase que um padrão de mercado, as maiores empresas utilizam isso atualmente, né, acho que é legal uma informação assim, se eu não me engano, a Red Hat, ela é uma das maiores contribuidoras do projeto, né, hoje, atualmente, assim, no repositório do Core do projeto, a Red Hat é uma das maiores contribuidoras, né, e assim a gente tem o Aro, que é uma camada de gerenciamento mais inteligente, que vem em cima, né, dessa camada de infraestrutura, porque a construção de um cluster de Kubernetes para execução, né, em ambientes produtivos, ela é complexa, você tem diversos pontos, né, da arquitetura ali, que são requisitos dele, que você tem que tomar como frente, né, alertas, né, no momento de provisionar isso, então você pode ter algum tipo de problema de gerenciamento, até dimensionamento disso, e o Aro, ele vem como uma camada para simplificar isso, né, e como que isso é construído, basicamente, de forma geral, né, infraestrutura física, que, de fato, demanda para execução dessa workload de computação, ela é toda dentro do Azure, né, então você tem os data centers Microsoft como base para execução desse tipo de workload, é uma camada aqui, né, que vai, de fato, gerenciar esse cluster, que ela é composta, né, pela solução do Kubernetes, que é, de fato, o orquestrador aí de containers, e, né, um host aí que vai gerenciar, que vai dar, de fato, essa camada de gerenciamento mais inteligente para esse seu Kubernetes, isso aqui, é, basicamente, a gente tem, né, quem cuida disso tudo é os times conjuntos de Red Hat e Microsoft, né, então a gente tem esses dois aqui interagindo em conjunto, né, por trás dos planos, para que você consiga, né, focar, de fato, no que realmente interessa, que é essa camada aqui mais acima, que, enfim, né, focar, de fato, na, no ciclo de vida, né, no gerenciamento do ciclo de vida das suas aplicações, camada de dados, enfim, né, de solução, é, colocar a mão na massa do que realmente interessa e não perder tempo, né, olhando para a infraestrutura, por exemplo, né, conseguir automatizar isso e deixar esse gerenciamento por conta, né, dos providers Microsoft como provedor de infraestrutura e Red Hat como esse provedor aí de solução, né, de, da, do, no nível mais avançado, né, dessa camada de, de visualização e utilização do cenário. É, e aqui, né, justamente a gente remete lá aquele primeiro cenário que eu falei, né, você tem distintos providers, você tá utilizando aqui, né, soluções específicas de cada um deles e viabilizando aí, né, você construir com o que, de fato, faz mais sentido dentro do seu cenário, né, então a Microsoft aí tem essa mão dada junto da, da Red Hat para viabilizar uma solução de forma mais inteligente, mais simplificada para você utilizar no cotidiano, né, de seus ambientes produtivos, teste, homologação, é, que era só um destaque, né, para essa frente de foco, é, mas acho que é legal citar também, né, assim, de, de forma muito, muito simplória aqui, de que falando, né, de soluções Red Hat, a gente não tem só uma, né, assim, solução integrada que é o Aron, são diversas as possibilidades de utilizar serviços Red Hat dentro do Microsoft Azure, né, então, assim, a construção do ambiente, ela pode se dar conjunta em diversos aspectos, não só falando, né, de clusters de Kubernetes, mas sim utilizar aí, né, um ecossistema, principalmente, por exemplo, é, times que se preocupam muito com segurança, tem frente de homologação, né, de soluções específicas, é, a Red Hat tem uma carteira muito grande aí de integração junto com a Microsoft, de utilização, né, de diferentes cenários e soluções para compor aí, é, diferentes ambientes. É, um ponto também que é legal de, acho que é legal de trazer aqui, é que não só de outros providers, né, não só de, de outros nomes de empresas que a gente fala quando a gente fala de open source no Azure, né, assim, basicamente, a gente traz aqui o nome do .NET, né, que é, ele é multiplataforma e é de, uma, de utilização de software aberto, né, que é um projeto da Microsoft, que hoje aí, né, ele tem, ele tem números incríveis de, de utilização do mundo, né, no mercado, é muito comum a gente se deparar com utilização de .NET, é, aqui, essa informação é bem legal, né, que ele foi, é classificado no primeiro lugar com uma estrutura mais amada nas pesquisas dos desenvolvedores no Stack Overflow dos anos de 2019 e 2020, né, tem frentes, né, de desempenho aí que com números muito interessantes, né, então, assim, um projeto open source que a gente tem aqui de utilização dentro do, do cenário da Microsoft, né, que basicamente contribuindo, né, com outros projetos de software livre e utilização amplamente difundida dentro do mercado, né, então, quando a gente fala, né, de projetos open source, não só são de outros providers que estamos falando, né, a gente tem aí cenários de utilização de projetos próprios, né, da Microsoft e, enfim, né, possibilidade de utilizar isso são as mais diversas pensando, né, em questão de construção de aplicações e um ponto, né, também que a gente tem que pensar, que acho que acaba sendo muitas vezes um fator muito importante, né, muito positivo quando a gente fala de software livre, né, sense open source, questões, né, de investimentos, de utilizando, né, software livre dentro das distintas plataformas, é, indo para cloud, a gente tem a possibilidade já de flexibilizar grande parte da utilização, né, de, enfim, né, do, do, daquele poder financeiro que a gente utilizaria, né, em aquisição de servidores ali, né, numa despesa de capital muito mais significativa, a gente consegue diluir isso, né, utilizar aí o conceito, por exemplo, do PES e o Gol, ou, enfim, né, utilização em larga escala através de unidades reservadas, então, a gente já tem um approach, né, uma abordagem de economia, quando a gente fala, né, de utilização em cloud e a gente consegue, né, utilizando, por exemplo, né, modelo de licenciamento livre, né, gratuitos para certos cenários, ter uma otimização muito mais interessante, né, então, assim, mesmo que seja de outro provider, né, retomando aqueles pontos, falando de sistemas operacionais baseados em Linux, né, você tem ambientes já gerenciados e suportados, né, dentro do Microsoft Azure, então, por exemplo, web apps, né, ali são aqueles servidores já gerenciados para você publicar algum tipo de serviço web, né, enfim, pode ser uma API, um site mesmo, né, que executa algum tipo de frente ali que tem um back-end específico desenvolvido em alguma linguagem, né, que, por exemplo, executa em cima de um Linux, a Microsoft oferta isso, né, de forma já gerenciada aí no modelo de paz, né, dos web apps, sistemas operacionais Linux, se você, por exemplo, não tem, né, tem esse custo de diluído, por exemplo, de utilizar um Windows Server ali com base, né, então, por exemplo, o servidor Apache, você consegue provisionar isso dentro do Azure, tanto, né, no modelo de infraestrutura, falando de infraestrutura, quanto também no modelo de, já paz, né, de, já ali, já de camada gerenciada para você chegar, né, utilizar e focar de fato na construção da sua aplicação, no ciclo de vida dela, enfim, né, na base de dados que você estiver utilizando. Tendo esse gancho também, né, a gente passa aqui também pelos pontos, né, dos, das soluções, né, dos SGBDs, soluções de bancos de dados baseados em software livre, né, e já totalmente gerenciados, que você consegue utilizar no Azure, né, a gente tem cada vez mais aí atualização dos templates e tamanhos que a gente consegue utilizar, a gente tem, por exemplo, bancos que estão no modelo de pool, com foco, por exemplo, no uso mais intenso, ou bancos com modelos mais estáticos para, enfim, né, uma estrutura ali de utilização que você tem um conhecimento, né, do nível de demanda que é executado em cima dela. Então, de forma geral, né, tanto para o lado, né, dessa camada falando, né, olhando para o espectro de aplicação, quanto para um lado, né, aplicação e serviços, né, quanto para o lado de bases de dados, né, e storage de forma geral, a gente tem soluções, né, de open source que compõem as soluções do Microsoft Azure de ambos os lados, a nível de infraestrutura, então, por exemplo, caso você precise, né, tem a necessidade de gerenciar isso em camadas mais baixas, né, ter um acesso maior, é passível, e também em camadas já gerenciadas com uma maior facilidade, né, de utilização dentro do ambiente de forma muito mais simples e rápida, né, acelerando a sua execução. Frente também, né, de frente de desenvolvimento, acho que o Kubernetes, a gente acabou falando bastante ali também no cenário do Aro, mas é, tem a possibilidade, né, de utilização já de ambientes gerenciados, que facilitam muito, né, esse ponto de construção do seu ambiente, né, falando principalmente para pontos, para, para o cenário lá na frente, né, quando você vai ter, por exemplo, a necessidade de escalar isso, né, gerenciar ele de forma mais assertiva e inteligente, né, poder fazer, por exemplo, um downsize, fazer ações pontuais que demandem ali, né, tem um crescimento muito específico, um exemplo muito clássico, né, frente, por exemplo, de Black Friday, que você vai ter ali um fluxo, né, uma demanda muito mais intensa. Então, pensando no cenário, né, de construção disso de forma já mais inteligente, o que que a gente tem, né, dentro do Azure de soluções para otimização, né, utilização disso, o próprio Kubernetes, enfim, né, cara, por exemplo, os web apps, né, como a gente já estava falando, que são cenários ali, né, construções de bases de aplicação que são já viáveis para você fazer esse tipo de escalabilidade automática, né, e diversas outras soluções, eu já passei, né, pelo slide lá das soluções integradas da Red Hat, são diversas essas, né, que você podem, você pode utilizar aí cada uma delas para compor o seu ambiente da melhor forma, e até soluções, né, falando do diferente de Machine Learning, né, inovação, a Microsoft, ela tem aí diversas pesquisas frequentemente, ela lança novos produtos, né, e, enfim, suporte a novas funcionalidades dentro do, do cenário de utilização e construção, e até, por exemplo, né, o próprio Bot Framework Composer, né, um projeto para você utilizar aí para desenvolvimento de aplicações que tenham, né, algum tipo de conceito, se baseiem em algum conceito de inteligência artificial, né, utilização de Machine Learning, a Microsoft, ela tem tanto a infraestrutura necessária, né, para execução disso, então você tem, por exemplo, máquinas virtuais que são próprias para execução desse tipo de workload, como também soluções aí para viabilizar e facilitar o cenário de desenvolvimento, né, a construção disso tudo. E acho que um ponto muito interessante é deixar aqui, né, essa dica, é uma dica de ouro, acho que para quem trabalha com cloud, não só Microsoft também, né, mas trabalha com cloud no geral mesmo, podendo, por exemplo, ser ambientes híbridos conectados de diversos providers, né, é a, quando a gente se depara, né, como que a gente vai implementar, né, uma estratégia, como a gente vai pensar num projeto para criar esse tipo de ambiente integrado, a Microsoft, ela viabiliza aí, né, a central de arquitetura do Azure, é esse link aqui, né, se vocês colocarem navegador de preferência de vocês, aka.ms barra arquitetura, né, que em inglês é architecture, vocês vão se deparar com basicamente ali um hub de documentação que possibilita você filtrar, por exemplo, pelo tipo de tecnologia, produto, categoria do que você está buscando, com bases, né, de documentos de arquitetura referência, baseado no tipo de projeto que você quer executar, então tem uma possibilidade que esse abre um leque muito grande para você construir e você pode filtrar, por exemplo, eu quero solução aqui, né, a gente tem, né, aplicativos inteligentes utilizando o banco de dados, as bases de dados do Azure para MySQL, né, então você tem a possibilidade aí de utilizar já, né, tomar como referência um cenário de boas práticas do próprio fabricante, que vai se basear, né, aqui basicamente tudo isso, ele se baseia no framework de adoção de cloud que a Microsoft desenvolveu, né, padrões basicamente dela, que ela entende ali como soluções, né, parte de composição das soluções e pontos de atenção que você tem, que viabilizam uma melhor construção e futuramente uma melhor operação desse seu ambiente de cloud, né, então aqui dentro da central de arquitetura do Azure, a gente vai ter aí, né, uma composição muito grande de possíveis projetos que você pode implementar, né, dentro do seu cenário de utilização, e que facilmente, né, futuramente você vai ter menos problemas para dar manutenção, crescer, reduzir, né, enfim, fazer algum tipo de alteração ou atualização desse seu cenário. É, bem, de forma geral, assim, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês, pessoal, eu vou chamar agora a Ana para continuar aqui, Ana, seja muito bem-vinda e fique à vontade, por favor. Obrigada, 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 obrigada aí por toda a introdução, vou começar a compartilhar minha tela com vocês, vocês só conseguem confirmar para mim se está todo mundo conseguindo ver certinho? Estamos vendo aqui, Ana, perfeito. Tá ótimo, obrigada. Bom, pessoal, essa introdução, essa introdução super informativa que o Claudio trouxe para a gente diz muito, diz muito sobre, oi, desculpe, desculpe, a gente começou a ver, mas agora ela parou de compartilhar, se você puder compartilhar de novo, por gentileza. Ah, tá bom, peraí, só um momentinho, que tinha aparecido aqui normal, rapidinho, vamos ver se vai agora. Foi? Agora foi, mas nós, agora foi, perfeito. Foi? Legal. Perfeito. Legal, obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, pessoal, essa introdução aí super informativa que o Claudio trouxe para a gente, é muito do ponto de vista do que a gente consegue oferecer do, literalmente, ponto de vista de open, de conseguir fazer projetos ágeis, de conseguir usar infraestrutura de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, e o que eu queria trazer hoje para vocês é muito da visão da Red Hat, no sentido de, por que a gente está caminhando para esse futuro, e por que que a parceria Bra Software e Microsoft é tão importante para a gente, e como que a Red Hat, em parceria, consegue ajudar vocês a progredir, a conseguir fazer a transição para a transformação digital, que é um assunto que está super em alta e que precisa estar no nosso radar, né? A gente sabe aí que as pressões externas, elas exigem mais agilidade, né? A gente está num contexto muito anormal, global, né? A gente está trabalhando de casa, acho difícil imaginar que em 2019 a gente esperaria uma pandemia do tamanho que ela foi e que ela continua sendo, e isso causa com que a gente precise pensar na necessidade de velocidade de inovação, né? O contexto mundial, ele tem muita influência em como que a gente lida com tecnologia e como que a gente escolhe os caminhos para poder traçar os nossos projetos, para poder traçar uma evolução, né? Então, a gente precisa pensar num time to market, a gente precisa pensar em novos modelos de entrega para poder ser mais rápido, a gente precisa pensar na experiência do usuário, né? Tudo isso precisa ser, tudo isso precisa ser visto com muito cuidado, né? E isso começa em vários aspectos. Aqui dentro do Brasil a gente tem o exemplo do Open Banking, né? Que foi um movimento, não só aqui no Brasil, foi um movimento global, onde várias instituições financeiras tomaram iniciativa para poder modernizar vários aspectos bancários e aqui no Brasil a gente tem o PIX, né? Que se a gente fosse conversar seis, sete anos atrás, a gente jamais imaginaria que a gente estaria manipulando dinheiro da maneira que a gente manipula com o PIX. Então, é só um exemplo de como a aceleração é importante, tanto globalmente quanto para cada uma das empresas que compõem o mercado mundial e que compõem o mercado brasileiro, né? E falando de Covid, ele não só trouxe uma transformação na vida pessoal das pessoas, né? Muitas pessoas perderam pessoas por causa da doença, mas várias empresas da Fortune 500, várias empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, precisaram tomar nota do que era necessário fazer para poder se modernizar, né? Porque, assim, antes a gente ia para o escritório, a gente convivia ali todo dia junto, mas num contexto virtual, várias empresas precisaram acelerar a transformação, né? Muitas empresas foram basicamente forçadas a se modernizar, a conseguir ter uma estrutura onde você consegue suportar seu cliente interno, seu cliente externo dentro de casa, fora de casa, num notebook, num celular, né? Então, tudo, toda essa transformação trouxeram vários pontos interessantes de mudança no mundo. Então, esse estudo que foi feito pela IBM em meados de 2019, conversou um pouco sobre as empresas que estão passando por esse momento e a massiva maioria entende que a transformação digital é o caminho e que a gente precisa pensar em maneiras mais inteligentes de usar a infraestrutura, não perder a essência da TI, porque a TI sempre vai ser a TI, né? A cloud sempre vai ser o computador em algum lugar, mas que a gente saiba conseguir efetivar isso de uma maneira mais rápida, né? Outro ponto que eu acho bem interessante citar é o comércio, né? A forma com a qual a gente interage com serviços de compra e venda mudou bastante nos últimos três anos, né? Então, a gente tem 11 bilhões de dispositivos financeiros conectados, é muita coisa. E pelo menos, até 2023, 60% dos comércios que a gente conhece hoje vão estar usando tecnologia sem contato, né? Então, tudo isso são simbologias e são dados que solidificam para a gente que é necessário modernizar, não só por causa da atipicidade da COVID-19, mas também para os nossos clientes, para os usuários. Nós somos usuários exigentes, nós queremos inovação, nós queremos aplicativos e serviços que são rápidos, fáceis de usar e que estejam disponíveis, né? Porém, a transformação digital não é simples, você precisa de toda uma estrutura. E segundo a Everest Group, que é um grupo que faz algumas pesquisas de tecnologia, um pouco parecido com a Gartner, falou que mais de 70% das transformações digitais falham, né? O que isso significa? Que a vontade existe, o conhecimento existe, mas tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração em transformação digital, né? As empresas hoje em dia tem uma combinação muito complexa de TI. Antigamente a gente lidava com mainframe, com máquinas virtuais, bare metal, e era basicamente essa a estrutura da maioria das empresas. Hoje em dia, a partir do momento que você fala infraestrutura, você está falando de bare metal, você está falando de micro serviços, você está falando de edge computing, public cloud, private cloud, hybrid cloud, você está falando de várias tecnologias que são ágeis e tecnologias que ajudam você a mudar características fundamentais para trazer essa agilidade, né? A Red Hat, ela escreveu o livro sobre cultura aberta e colaborativa, né? O Jim Weithurst, que não é mais o CEO da Red Hat, mas foi um dos propulsores da cultura, né? E a gente acredita muito no poder da comunidade, da transformação contínua, da inovação, e isso traduz muito nas ofertas que nós temos, tanto com a Brasoftware e com a Azure, mas também nas ofertas que nós temos em relação à cultura, porque no fim das contas, a transformação digital, a gente conseguiu usar essas soluções hosteadas da forma que o Cláudio citou, a gente precisa também ter a cultura por trás disso, né? A Red Hat, ela tem o Innovation Labs, né? Que chamava Open Innovation Labs, que é um time de profissionais completamente dedicados à cultura DevOps e é basicamente um serviço da Red Hat que oferece uma residência dentro da casa do cliente para poder mudar a cultura, para poder fazer o processo de sair do modelo cascata, ir para o modelo ágil, entender as dinâmicas que envolvem isso, entender quais conhecimentos técnicos o meu time precisa ter para eu conseguir ter uma transformação digital bem-sucedida, né? E o caso da Via Varejo é super emblemático, ele foi um dos maiores e principais casos do Open Innovation Lab aqui na América Latina. Eu recomendo vocês darem uma olhada na landing page que tem da Via Varejo, porque a gente tem alguns vídeos, principalmente do Marcelo Costa, que foi uma das pessoas que foi representante, um sponsor da Red Hat lá dentro. É muito interessante o conteúdo para vocês conhecerem mais. É realmente um serviço que a gente tem que cria o espaço para a inovação. A inovação, ela sempre existiu, não é de agora, ela só é de uma forma diferente, mas desde as épocas muito antigas, a gente sempre pensou em inovar e a gente sempre pensou em evoluir, né? E para o ponto de vista da Red Hat, a inovação, ela demanda basicamente três pilares de tecnologia. Precisa ser rápido, precisa ter velocidade, a gente quer uma coisa ágil, precisa ser escalável, porque eu tenho que conseguir lidar com workloads inesperados, eu tenho que conseguir lidar com a flutuação do mercado e com a flutuação dos clientes e eu preciso de estabilidade, porque eu preciso que isso seja não só fácil de gerenciar, mas que o meu time consiga ter uma tranquilidade de gerenciar isso de uma forma que eu não tenha problemas e que eu consiga manter isso homogêneo e que eu consiga ofertar meu produto e meu serviço de uma maneira constante, né? Sem downtime. E quando a gente fala de estabilidade, a gente fala de infraestrutura, a gente quer ter uma infraestrutura híbrida, onde eu não dependo de um recurso ou de outro recurso para eu disponibilizar as minhas aplicações, as minhas infraestruturas, né? E muito do que o Claudio comentou mais cedo é do Kubernetes, né? O OpenShift, ele é uma solução que a gente tem em parceria, ele é uma solução da Red Hat, que a gente tem uma oferta em parceria com a Azure e com a Brasoft, que é o Aro, então nada mais, nada menos que é um OpenShift completamente gerenciado, como o próprio Claudio falou, por ambos os suportes, então é uma plataforma super dedicada à transformação, né? Com certeza vocês já ouviram falar, o OpenShift, ele é baseado no Kubernetes, ele é uma plataforma que vem tomando um corpo muito interessante no mercado, a gente está presente em vários clientes, um dos clientes que a gente está presente é a Alston, que é a empresa equivalente ao metrô aqui no Brasil, que faz o gerenciamento das linhas de trem, se não me engano, de Chicago e de Nova York, e eles têm a infraestrutura do OpenShift rodando em Hybrid Cloud, rodando em Edge Computing, né? Sempre indo em direção à inovação, né? E é uma empresa, a Alston em si, é uma empresa que a gente não necessariamente espera que pense em inovação, né? Porque a gente está falando de trem, a gente está falando de infraestruturas completamente apartadas de TI, mas é uma prova que a gente precisa pensar independente do mercado que a gente está, né? Isso também é muito importante. O segundo pilar da inovação é escalabilidade, né? A gente precisa conseguir esticar isso da melhor forma possível e da maneira mais rápida possível, porque a gente precisa pegar as ferramentas que nós temos disponíveis tanto para dentro de casa quanto para os nossos clientes e integrar isso, né? A gente não consegue mais ter uma agilidade interessante com tecnologias que não se conversam. É preciso uma integração, né? O Ansible, ele é um cara que é uma oferta que já está dentro do Marketplace, é uma oferta que também tem uma opção gerenciada e que você consegue aplicar atividades de orquestração, de gerenciamento, gestão de configuração em recursos que a gente está acostumado a ver dentro das próprias clouds, né? Não só em bare metal, não só na TI tradicional, mas dentro das clouds, né? O Ansible tem uma integração incrível com a Azure, vários módulos que ficam responsáveis para criar recursos, manipular recursos dentro da Azure. Então, é um caminho muito interessante para a gente ter essa escalabilidade dentro da inovação, né? E, finalmente, a gente precisa de rapidez, precisa ser rápido, a gente precisa de performance, a gente precisa que o desenvolvimento acompanhe a infraestrutura. E, nesse sentido, a gente entra um pouco nas métricas para agilidade de TI, principalmente no sentido de desenvolvimento cloud native, né? A gente quer ter um... A gente quer ter uma mudança ágil, a gente quer ter um lead em cima dessas mudanças dentro da aplicação. Então, a gente quer ter uma frequência de deployments maior, a gente precisa ter versões para poder testar, para que isso seja rápido, para que o meu goal to market seja interessante. Eu preciso diminuir o meu tempo médio de recuperação, o meu tempo médico de resposta precisa ser um pouco... Precisa ser mais rápido, e eu diminuo a taxa de falha com mudanças, né? Então, tudo isso traz uma... As métricas que você precisa para inserir, para entender como que a sua aplicação está se comportando dentro do contexto da transformação digital, né? Quantos deployments eu consigo fazer? Qual é o tempo médio que eu consigo fazer um commit novo? Quanto ao tempo de mudança de A para B que eu preciso ter dentro do meu desenvolvimento, né? Então, essas métricas, elas são super importantes para a gente conseguir dar uma olhada nas organizações de alta performance, ou seja, o quanto eu consigo ganhar com o desenvolvimento cloud native, né? Então, eu consigo fazer mudanças muito mais rápido, do commit ao deploy, eu tenho sete vezes menos falhas por causa dessas mudanças, justamente porque a gente está falando de um contexto onde a gente está trabalhando com microserviços, que a gente está trabalhando de uma forma segmentada, onde a aplicação não é um grande monolito. A gente consegue se recuperar de incidentes muito mais rápido e fazer várias implantações para fazer mais testes, para entender quais funcionalidades fazem sentido ou não fazem sentido para o meu desenvolvimento, né? Então, é basicamente a abordagem que a Red Hat traz para a cloud native, né? Para passar do modelo cascata para trabalhar com CICD, com DevOps, né? Trabalhar um pouco com Tecton, com Jenkins, com CI, né? Colocar containers em qualquer ambiente, a gente está falando muito de hybrid cloud, então, migrar de dentro de casa para ter um contexto onde eu tenho uma infraestrutura dentro de casa, uma infraestrutura fora de casa, uma infraestrutura gerenciada fora de casa, na qual eu só preciso me preocupar com o workload que está ali dentro, e trabalhar em microserviços, né? O monolito, ele ainda existe, ele ainda é usado, existem várias aplicações que vão permanecer monolitos por vários motivos, mas tudo que a gente puder fazer para poder fazer com que as aplicações já nasçam, né? No modelo de microserviços, é super positivo, porque a gente não precisa passar pela transição, a gente não precisa estudar como fazer a migração disso tudo, né? O Banco Central é um caso super emblemático de toda essa inovação que eu estou comentando, justamente por causa do projeto do PIX. É o que eu falei no começo, ninguém imaginava que a gente conseguiria manipular dinheiro da maneira que a gente manipula hoje, e isso é graças à tecnologia da Red Hat. Então, toda a infraestrutura por debaixo do PIX, é Red Hat, HELL, OpenShift, Integration, tem muita coisa da Red Hat rodando embaixo disso. Então, é um caso super positivo que diz muito sobre a visão e as ações que a Red Hat está tomando para poder fazer parte do contexto de transformação digital. E aqui, é um pouquinho mais do que a gente consegue fazer além disso, né? A Red Hat, ela é muito forte no desenvolvimento do HELL para a SAP, isso também é uma oferta que a gente tem dentro do Marketplace, é uma forma que a gente tem de não só trazer uma base interessante para você rodar aplicações SAP, mas também fazer integração com todo o portfólio Red Hat, né? Então, não é só o HELL, é o Red Hat Insights, o Smart Management, o Smart Management que faz o gerenciamento dos HELLs dentro da sua infraestrutura. Então, não é só o HELL para SAP, é o HELL para SAP com Automation, é o HELL para SAP com integrações dentro do nosso portfólio e é tudo isso de forma gerenciada que vai super de encontro com arquitetura para a monedação da TI no geral, né? Todas essas ofertas que o Claudio comentou e um pouco da visão que a Red Hat tem é concentrada nesse slide, né? Aqui tem uma visão de todos os produtos que a Red Hat tem e a maioria desses produtos já temos ofertas gerenciadas, ofertas que vocês simplesmente precisam dentro do marketplace pedir oferta, começar a usar, né? A gente tem os modelos de pay as you go, como o Claudio comentou. Então, a gente não precisa ficar preso em bare metal, a gente não precisa ficar preso no modelo de subscrição específico, a gente consegue esticar isso justamente porque o objetivo é basicamente uma inovação que vai transformar o negócio, né? Então, a gente quer conseguir tudo isso que a gente citou hoje de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma efetiva, né? Para com que a transformação digital e, sobretudo, a jornada que a empresa e que o time precisa fazer dentro dessa transformação digital seja produtiva e que a gente consiga alcançar objetivos que a gente consegue com as tecnologias que a gente que a gente vê em evidência aí dentro do mercado. Tá, pessoal? E era esse o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês e eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida e, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês e, enfim, muito obrigada aí pela pela por assistirem. Obrigada, pessoal. Ana, nós que agradecemos parabéns pela apresentação fantástica, né? A Red Hat sempre trabalhando muito forte na questão de inovação, integração com segurança, ou seja, as tecnologias da Red Hat fazendo toda a diferença. Muito obrigado pela apresentação, pela parceria, parabéns, parabéns. Parabéns também para você, Cláudio, muito bom, excelente. E aqui nós temos algumas perguntas, eu quero, eu vou compartilhar com vocês, as pessoas não se identificaram, se logaram como anônimas, mas é uma pergunta que dá para a gente compartilhar com todos. Eu acho que essa aqui eu vou direcionar para o Cláudio, ela está falando sobre o tema de Azure, dá para, se você puder contribuir aqui, Cláudio, com a gente. Obrigado pela pergunta, pessoal, é super importante a interação de vocês. Tem aqui, ele quer dizer o seguinte, a pessoa que está perguntando o seguinte, é possível usar outras soluções fora o que foi comentado diretamente na nuvem do Azure? Se você puder ajudar com essa, Cláudio, por gentileza. Perfeito, Fabi, obrigado aí de ter posicionado. Sim, aqui a gente, acabei focando aí algumas soluções que são mais comuns, são novas mais comuns e também no portfólio Red Hat, mas dentro do Azure, a Microsoft, ela tem ali o Marketplace que tem milhares de ofertas de diferentes soluções, então, assim, até dependendo do nicho que você pretende utilizar, do qual que é o foco do que você pretende provisionar, a Microsoft, ela tem isso disponível dentro de Marketplace para facilitar o seu processo de contratação. É sempre interessante tomar certa atenção para como que vai ser o modelo de consumo, porque muitas das vezes você pode ter, por exemplo, um template, uma base do recurso, mas o plano de contratação ser aqueles planos que você leva o seu próprio licenciamento, então, você tem que estar sempre atento a essas frentes de comprar esse licenciamento, de aquisição mesmo da solução, enfim, se tiver mais pontos de atenção, procura o seu parceiro de licenciamento, enfim, procura o próprio fabricante, mas grande parte das soluções de mercado estão disponíveis através de Marketplace e muitos dos pontos que a Ana trouxe aqui das soluções que a gente falou no início são passíveis de contratação direta no modelo mais simplificado, já direto ali na cloud, falando, por exemplo, de uma publicação de Marketplace ou até mesmo publicações nativas do próprio fabricante. Então, assim, existem aí muitas ofertas que estão disponíveis em Marketplace, suportadas já, obologadas por esses diferentes fabricantes para executar em cima ali de infraestrutura Microsoft e disponíveis para você simplesmente iniciar o uso delas. Perfeito, Cláudio, excelente, excelente. Tem uma outra pergunta enquanto isso, pessoal, eu vou deixar compartilhado aqui um site que é referente a uma pesquisa para que a gente possa aprimorar as próximas lives, os próximos temas, vocês são peça fundamental para isso, para a gente conseguir padronizar as lives de acordo com as necessidades de vocês. Perfeito. Tem uma outra pergunta, Cláudio, baseada no seu comentário, eu acho que cabe aqui para a Ana, ela pode ajudar. Aqui é uma pergunta do Ricardo Lima. Ricardo, obrigado por contribuir, por participar, e ele quer saber o seguinte, as soluções da Red Hat são compatíveis em um ambiente híbrido, local ou nuvem, e também em um ambiente multi-cloud, que é muito próximo dos cenários dos clientes, essa questão também de um ambiente multi-cloud. Se você puder ajudar a responder a essa, Ana, por gentileza. Claro, claro. Sim, sim. A Red Hat, como ela nasceu no open source, ela tem a característica de, lógico, promover parcerias e promover integrações para facilitar o consumo da tecnologia, mas nós somos open source, nós somos agnósticos, então, os nossos produtos, eles são compatíveis com várias clouds, a própria Azure, AWS, GCP, enfim, todas as principais clouds do mercado e a integração desses produtos, vamos dar um cenário que é relativamente comum, um open shift rodando dentro da Azure, um open shift rodando dentro da AWS, a integração disso tudo, o gerenciamento multi-cloud disso tudo é completamente integrado ao nosso portfólio e a gente promove isso, promove a liberdade de você conseguir usar a cloud que você quiser e a Red Hat só te acompanha com os nossos produtos e com os nossos serviços. Perfeito, Ana, excelente, excelente, estou checando aqui as perguntas, o pessoal está perguntando aqui se a gente vai gravar essa live, sim, a live está sendo gravada e vamos disponibilizar depois num portal para que vocês possam acessar do futuro, compartilhar com os times que não tiveram oportunidade de assistir e também, né, terem acesso à biblioteca de lives que já foram realizadas, então, ela vai fazer parte, sim, da nossa biblioteca de lives e está sendo gravada. Bom, não tenho mais perguntas aqui, pessoal, fiquem à vontade, temos aqui alguns minutos, se tiver mais alguma pergunta, eu, na hora, compartilho aqui com todos, mas eu, de antemão, já queria agradecer a presença de todos que ficaram com a gente aqui até o final, é um conteúdo muito rico, né, tem muita coisa, a gente, nas próximas lives, vamos abordar todo o nosso portfólio, como a gente, como a Abra Software, junto com os nossos fabricantes, estamos nos posicionando em relação a esse momento de transformação digital, segurança, momento de pandemia, né, tecnologia muito aflorada e, consequentemente, segurança também, a Ana trouxe exemplos muito, muito, é, latentes para a gente, a questão do PIX, né, então, bem ricos, então, é isso. Ah, estou vendo aqui mais uma pergunta, acho que dá para poder fazer, né, peraí, também a pessoa não se autenticou, mas ela diz o seguinte, para usar os produtos Microsoft e da Red Hat, é preciso fazer contratações separadas? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, fiquem à vontade se vocês querem responder, por gentileza. Perfeito, eu vou iniciar aqui, Ana, se você quiser complementar depois, né, mas acho que é legal colocar aqui, depende, né, do que você pretende utilizar ali a nível de serviço, né, existem serviços que, a base ali, de consumo, por exemplo, falando do Ario, que é uma solução que ela é 100% oferecida, né, de nível de infraestrutura, dentro do Microsoft Azure, uma frente de bilhetagem, né, de consumo, ela fica centralizada dentro do seu cenário de Azure, né, mas tem, por exemplo, soluções que você pode fazer aquisição, né, para executar dentro de uma infraestrutura ou premise, enfim, por exemplo, licenciamento de sistema operacional que seja, e isso aí, né, gera esse tipo de de contratação apartada, mas antes de você complementar, é só colocar aqui assim, né, a Abrasoft era lá e é tanto parceira Microsoft quanto parceira Red Hat, então, se for necessário qualquer tipo de apoio dentro desse processo de aquisição, independente do, do serviço que a gente estiver falando, a gente consegue apoiar, e, Ana, se fica à vontade para complementar. Não, que é isso, obrigada, eu acho que é muito, é muito disso que você falou, Cláudio, e a gente também tem os modelos de bring your own subscription, né, que é basicamente, traga sua própria subscrição, então, a gente já teve casos de cliente que comprou real com a gente, real tradicional, real server, o Vanilla mesmo, estava usando isso dentro de data center, surgiu o projeto para fazer modernização, para trazer a infraestrutura da empresa para dentro da própria Azure, e a gente só simplesmente fez a portabilidade dessas subscrições para dentro da Azure, então, como o Cláudio diz, depende, depende muito da estratégia, depende muito, enfim, de questões comerciais também que entram nesse mérito, mas a portabilidade é muito simples e a transição de subscrições de um lado A para um lado B é bem simples e é algo que a gente com o Red Hat promove, né, justamente porque a gente quer acompanhar os clientes, né, a gente não tem interesse em prender ninguém em nenhum lugar e nem a nenhuma subscrição, então, esse modelo é bem flexível. Excelente, Ana, excelente, Cláudio, com isso a gente conclui e encerra aqui a nossa live, quero mais uma vez fazer o agradecimento aqui para os nossos clientes que ficaram com a gente até o final, um agradecimento especial ao Abra Software este ano, um ano muito especial para a companhia, completando 35 anos, então é sempre um prazer, é sempre um privilégio poder ter vocês com a gente, acompanhando as nossas lives, participando junto com a gente, aqui fica o convite para que vocês realmente nos sigam em nossos canais e a gente possa compartilhar ao longo do ano novidades, trazer como os nossos parceiros estão se posicionando, assim como o Cláudio trouxe, né, em relação ao Azure e também a Ana em relação a Red Hat, um grande parceiro nosso, então, aqui mais uma vez, em nome do Abra Software, agradeço a presença de todos, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cláudio, parabéns pelas apresentações, muito obrigado pessoal, esperamos revê-los em breve, nas nossas próximas lives, um grande abraço e um bom restante de dia, até a próxima, obrigado. Obrigada pessoal. Obrigada pessoal.